A meteorologista Camila Rodrigues vai contar pra gente como é que vai ser esses próximos dias aí. Boa tarde, Camila. Pelos meus conhecimentos técnicos roloares, a gente vai ficar do mesmo jeito, né? Se tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pro pessoal de casa ter noção, ontem choveu 120 milímetros aqui em Goiânia, de forma esparsa, né? Não em todas as regiões, não em todos os bairros. E esse volume de chuva é o que é esperado para 12 dias, ou seja, 12 dias resumido aí em 12 horas de chuva. Então o pessoal já amanheceu num clima mais fresco, vento mais fresco, mas logo depois, ali já pras 11 horas, a gente já voltou a sentir aquele calorão. E hoje foi bem diferente do que a gente amanheceu ontem, né? A gente já amanheceu nesse calorão. Eu tenho o costume, Aloares, de sempre que acordo, olhar a previsão meteorológica pra saber que look que eu vou usar, que se ele dá pro frio, pro calor, porque aqui goianiense já tá meio acostumado com isso, né? Fica muito tempo no frio, depois fica muito tempo no calor. E a previsão é de que isso vai continuar. Eu tô no terminal Praça da Bíblia e eu vou perguntar, vamos ali andar um pouquinho com a gente pra perguntar o pessoal. Porque ontem tava chovendo bastante e o pessoal saiu de casa que jeito, com blusa de frio empacotado. Oi meninos, tudo bem com vocês? A gente tá ao vivo aqui, tudo bem? A gente tá ao vivo aqui pra falar. Tá bom, tá com vergonha o pessoal aqui, obrigada, viu? Não, ele fala, ele quer falar. Ele quer falar. É um amigo jogando pro outro. Oi gente, tudo bem com vocês? Ontem tava empacotado por causa do frio? Tava, muito. Hoje tá calor demais, demais, demais. Ontem amanheceu de blusa, teve que evitar um pouquinho, mas hoje como é que foi? Nossa, hoje tá terrível o calor, tá insuportável. Como é que tá fazendo pra viver nesse frio, quente, frio? Nós tá dando um jeito, né? Bebendo bastante água, refrigerante, súpico, é o jeito pra imunizar esse calor um pouco. Tem que andar com dois looks na bolsa? Sim, tem. Uma sombrinha principalmente, que é esse calor, obrigada. Como é que é seu nome? Lidiane. Lidiane, obrigada. E a Lidiane deu uma dica boa de andar com sombrinha, viu, Laura? A gente tá percebendo que agora vai ficar mais frequente essas chuvas, né? Então, pessoal, pode sair com esse solzão aqui, mas mesmo assim, vem aqui, André. O André vai falar um pouquinho pra gente sobre a previsão. Então, a dica é sair com sombrinha e comprar, outra dica, comprar sombrinha, Laura, na hora que tá fazendo muito calor. Porque se vai comprar sombrinha na hora da chuva, a sombrinha que custa cinco reais, tá sendo vendida a cinquenta, né? Aí já não dá. Então, a dica é sempre carregar uma sombrinha, mesmo nesse calorão. Porque a previsão é de que fique realmente essa instabilidade, né? Uma hora sol forte, outra hora chuva. André, boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Laura, boa tarde a todos. Então, realmente uma situação ainda com efeito de alninho. Chuva vai e vem, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, ainda tem, sim, um risco durante essa semana, risco potencial pra tempestades. São tempestades mais localizadas. Aí vem com rajadas de vento, raios. Mas, sim, o calor ainda vai fazer parte das nossas vidas, né? O pessoal fala assim, choveu, acabou o calor. Não, peraí. O calor ainda vai persistir um pouco. Por quê? O alninho, ele já traz, por característica, essas temperaturas um pouco mais elevadas. E, com isso, sim, teremos aí mais, o período principal, no período da tarde, essas mudanças um pouco mais repentinas nas condições do tempo. Aí com chuvas e pancadas aí. Vai ter algum momento que a gente vai parar de sentir esse calorão? Que a gente vai conseguir ter uma temperatura mais amena também? A gente já tá chegando aos 30 graus agora. A gente vai conseguir voltar ao que é a nossa normalidade, entre aspas, né? Porque nunca tá nessa normalidade. Mas, é conseguir mesmo não ter tanto calorão como a gente tem vivido esse ano, 2023? A princípio, não. Vamos lá, a princípio, não. Por quê? Estamos caminhando também pra troca de estação. Então, em dezembro já tá chegando, já tá aí, né? E em dezembro nós vamos ter a entrada no verão. A característica do verão, por si só, é de temperaturas um pouco mais elevadas. E é a maior ocorrência de tempestades. Então, assim, se nós estamos tendo tempestades que já causam problemas neste período, agora em novembro, vamos imaginar em janeiro, fevereiro e março. Então, chuvas concentradas em uma parte da tarde causam, assim, destruição. Nós tivemos aqui no setor leste universitário aquelas chuvas bastante intensas. Arrancou o telhado, né? Aqui do estabelecimento. Então, esse tipo de chuva ainda vai acontecer. Mas esse calor, por enquanto, ainda permanece, porque o ninho vai entrar em 2024. Então, ainda por enquanto, chuvas em formato de tempestades e esse vai e vem de temperaturas. E realmente causa uma confusão pras pessoas. Confusão, inclusive confusão na saúde também, né? A gente que tem azites, rinites, sinusites, fica bastante prejudicado com isso, da saúde, né? Quais são as dicas também, André, que a gente pode passar para as pessoas para se prevenirem também durante esse clima? Então, realmente, assim, pelo que os médicos nos passam, né, a respeito dessa situação, é investir na imunidade das pessoas, né? Então, se você está alimentando bem, se hidratando bem, neste período é essencial. Já que o verão vem um período um pouco mais intenso de sol, né? Apesar que o nosso verão aqui é chuvoso, mas com essas características de chuvas que acontecem mais no período da tarde, então a gente vai sentir aquele calor que incomoda, está abafado agora, mas já está juntando algumas nuvenzinhas, essas nuvenzinhas no período da tarde tendem a chover. Então, o pessoal sai de um jeito e volta de outro para casa. Com certeza. Eu tenho que carregar sempre dois looks na bolsa, porque a gente soa, transpira, principalmente a gente que vai ficar na rua também durante a tarde, que é o período mais quente. Obrigada, viu, André, pela sua participação. Você que está vendendo essas sombrinhas aqui, qual que é o valor? Tem de 12, tem de 20, 25. Quando está chovendo, aumenta um pouquinho o valor? Não. Não? Não chega um pouco, não. Bom, quando eu estou aqui, não, a não ser minha patroa. E aí tem aumentado também a procura nesse tempo agora que ficou mais chuvoso? Tem. Muita gente vem comprar e compra bastante quando está chovendo, aí aumenta a venda. Ontem mesmo de manhã, vendeu muito que estava chovendo? Ontem eu não estava aqui, ontem era minha patroa, mas provavelmente vendeu. Geralmente quando está com chuva assim o pessoal aproveita. Aproveita e compra muito. Obrigada. Como é que é o seu nome? Isabela. Isabela, depois eu quero uma, viu, que eu estou sem, né, Oloares? Aí a gente precisa andar, além com dois looks na bolsa, tem que carregar a mochila. Andar com dois looks, dois tipos de sapato para enfrentar às vezes uma enxurrada e a sombrinha também. Volto com você. É, esse sobe e desce, né, que o organismo fica maluco, né? É calor, dá uma esfriada, chove, é sol quente, aquela coisa toda. A gente tem que estar com o sistema imunológico daquele jeito. Obrigado, Camila. Obrigado.